E aí, galerinha, beleza? Fica morando mais uma vez! E eu estou com a Kenny. Oi, Kenny! Dá oi! Dá oi pro pessoal. E é o seguinte, a gente tava aqui sentando, conversando, logo depois de gravar os reacts, e aí ela falou, pô, ia ser legal a gente gravar um vídeo com a tal história de terror. Não foi isso que você disse? Não foi? Bem, então, aí o que acontece? Ela disse que tem história de terror pra contar. Minha vida já é um terror. E eu já prometi pra vocês, toda vez que eu gravo vídeo react pra vídeos de terror, eu falo pra vocês que eu tenho uma outra história pra contar, né? Porque se vocês não sabem, não sei se vocês sabem, eu tenho um relato sobrenatural lá no canal do Ambo Play. Não, não sabia. Eu contei uma história barra pesada que aconteceu comigo. Não vou ficar contando aquela de novo, porque, tipo, quem quiser vai lá no canal do Ambo, até porque o Ambo é um cara muito foda, eu gosto muito dele. E, vamos lá, você quer contar a sua história primeiro? Vocês vão ver a minha reação a essa história. Calma aí, mas a sua história, esse terror de verdade... Aconteceu comigo. O quadro do Gugu? Aconteceu comigo. Tipo, tinha 12 anos. Mano, é muito quadro do Gugu, né? Isso é muito engraçado. Mas, não, eu quero que você conte a sua primeira, porque... Tudo bem. Vai, vamos lá. É porque, eu só quero ter certeza por quê. Recentemente, a gente juntou um grupo de amigos, e a gente falou, não, vamos contar a história de terror e tal. E eu e a minha amiga, a gente é muito tensa, assim, com o crime de terror. E daí, um amigo nosso começou. A gente falou, não, beleza, eu vou começar. Agora é criancinha e tal, daí eu tô vendo uma floresta. Agora é uma floresta perto de casa, assim, tranquilinha. E daí, tipo, desfez, tipo, tipo, mano, o assustador é por quê? Quando eles estavam voltando, porque tava muito escuro, né? Eles estavam voltando pra casa, eles tinham passado por um tronco e não tinha nada. Aí, quando voltou, tinha uma machada no tronco. Tinha enfincado, assim. E aí, eles, nossa, que estranho, tem uma machada aqui. E daí, tipo, começou a tropejar, tipo, dando trovão e tal. E eles ficaram com medo e saíram correndo. E daí, o assustador pra ele é porque ele, tipo, tava correndo atrás por último. E daí, a gente ficou... Que bosta, gente. Daí, a gente falou, meu, calma aí, essa história de terror é porque tu ficou com medo do trovão. Tipo, sei lá, se tivesse um cara, sei lá, eles vissem um machado. Nossa, tem um machado aqui. Aí, de repente, tipo, o cara chegar atrás, sabe? Tipo, tipo, ho, 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 ho. Nossa, é isso? É, então. Olá, crianças, tá ligado? Nossa, isso é muito... Pois não, cara. Era só isso. E daí, tipo, ah, não, não. Que assustador. E aí, você tem história? Vai contar a história ou não vai? Vou contar uma bem rapidinha. Teve uma época que eu morei em Minas Gerais, em Itajubá. E daí, em Itajubá, é tudo vila. Né? Então, tipo, tem a avenida principal, ali, das praças. E daí, cada rua é uma vila. E daí, no final, tem uma casa. Eu morava numa chácara, no final da rua. E daí, eu não lembro se todo mês, ou a cada duas vezes, sei lá. A gente fazia, tipo, uma fogueirinha com tijolo, assim, na entrada da vila. E assava, tipo, algumas coisas. Mesmo os adolescentes, as crianças, sabe? Tipo, fazia comidinha fora de casa. E daí, a gente tava assando arroz lá. Eu lembro que minha mãe pensou. Assando arroz? É, é porque não, tipo, tá na churrasqueira, né? Então, não vai ser cozinhar, sei lá. Aí, a gente falou que o... Você tá agregando? Não, não agregando. É, foda-se, nem falta isso. Não, a gente ia usar arroz lá. E daí, precisava de mais madeira. E do lado da chácara, por exemplo, tinha a chácara aqui, daí a rua. Daí, tipo, do lado, assim, da chácara, tinha um campo enorme. E depois, era outra chácara, né? E daí, nesse campo enorme, eu lembro que eu, tipo, nunca tinha entrado muito. Porque não tinha porquê. É, vazio, né? E daí, a cerca entre a chácara e o campo era um bambus. E daí, a gente tava pegando lá pra tacar fogo. E daí, falaram, ó, tua vez de lá. Só que eu tinha, sei lá, cinco anos. E eu falei, ah, beleza. Tava noite. E, lógico, é um terreno vazio. Vai ter escuro, né? E daí, beleza. Eu tava lá puxando a cerca lá, tentando tirar o artifício. Aí, eu puxando. E, de repente, a gente foi escutado de um cara falando. Ou. E daí, eu fiquei mais, tipo... Eu parei com o bambu, assim, que nem. E daí, não tinha ninguém, cara. Eu fiquei muito assustada. Porque, tipo, eu tava puxando e daí pensei, sei lá, que era o dono terreno, né? Tipo, tu pensa essas coisas, mano. Eu tô roubando o bambu, sabe? Muito idiota quanto a criança. E daí, tipo, eu parei assim, não tinha ninguém. E daí, eu olhei pra trás, eu... Ah, que meia, nossa. Eu sou retardada. E daí, eu senti, tipo, alguma coisa na minha mão. Aqui, tipo, me puxei. Nossa, puxei o meu fone. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que nem. Relaxa, a gente não tá escutando nada mesmo. Ah, é verdade. Ah, é costume. E daí, tipo, alguma coisa puxando meu ombro aqui. Daí, eu me saquei, tá, e saí correndo muito, muito, muito. Cheguei lá. Gente, tem alguém lá, é sério. E ele disse, meu, não, é impossível. É essa hora, não tem e tal. E eu, cara, sério. Pegaram do meu ombro. Me puxaram, saí correndo. De verdade. Era um cara. E daí, a gente foi lá com lanterna e tudo mais. E não tinha nada. Tipo, ninguém, sabe? E daí, eu nunca mais venho a noite sozinha. Como é que ela mandou pra casa? Não. Lá em Itajubá, né? Então, eu cresci. Até eu me mudar e tudo mais. Mas o terreno me deixava muito assustada. Eu tenho problemas com terrenos vazios. Porque eu lembro que quando eu tinha, acho que, 10, 11 anos, lançou o Anson Minutes 2. E daí, é em um campo, né? E eu assisti na casa de uma amiga. E entre a minha casa e a minha dela... Pera, com 10 anos, 10 anos, você assistiu Anson Minutes? O 2. Puta que pariu. E daí, tipo, tinha bastante casa, né? Entre a minha casa e a dela. Tipo, a dela era no começo da rua e era no final. Mas isso já era em São Paulo. E daí, tipo, tinha um campo enorme. E eu não passava lá sozinha. Meu irmão precisou ir pra me buscar. E eu falava, cara, eu não vou sair daqui. Ele vai me pegar. Eu não quero sair daqui. Fiquei lá até meia-noite na casa dela. Tenho meu irmão indo a me buscar. Porque eu não queria andar na rua sozinha. Daí, sempre que eu ia pra escola, eu atravessava a rua. E eu andava, tipo, pro campo, assim, tipo, olhando pra ver se ele ia aparecer. Fiquei mal traumatizado. Poxa. Vai lançar o 3 agora. Ah, eu acho que agora tá... Eu tô de boa pra assistir. Se eu tiver acompanhado. Só que eu não vou falar não. Eu não consigo assistir nada de terror sozinha. Eu adoro que eu mexo em terror. Só que isso meio que mexeu comigo. Talvez porque eu já tinha experiência com Itajubada. E eu fiquei, tipo, nos campos abertos tem monstros e me perseguem. Tipo, agora eu vou contar a minha... Vamos ver a história do amarelo. Tipo, eu acho que muita gente tá guardando isso há quase um ano já. Mas eu não. Tem que ser uma história muito boa. Tipo, eu tinha 12 anos, tava na 8ª série. Eu era um moleque precoce, tava na 8ª série com 12 anos. Aí, tipo, eu estudava na escola. Tipo, a sala onde eu estudava era, tipo, no primeiro andar, né? Tem no terror, tem no primeiro andar. Eu estudava no primeiro andar. Aí, tipo, lá na sala tinha uma guria que ela escutava muito rock, tipo, de tudo. Tanto o emo, quanto o heavy metal. Eu gosto dessas, que fazem pacto com o demônio e tal. Quanto o black metal, eu escutava de tudo. Ia pra escola com a camisa de abandescense, camisa de tudo quanto é banda de metal que você conhece e tal. Até black metal. Tipo, se vocês não sabem, é um estilo de heavy metal que tem letras satanistas e tal. Aí, a gente tava lá de boa, no meio da audiografia. E aí, de repente, do nada, ela tava lá escrevendo a parada, a matéria da aula. Ela soltou a caneta e a cabeça dela abaixou. Iiii. Na hora que a cabeça dela abaixou, tipo, todo mundo... O pessoal achou meio estranho assim. Aí, o que acontece? A menina tava ficando com um cara na época. Um cara, é um menino. Tipo, é que eu era muito novo. Então, eles tinham, o quê? 13, 14 anos. Eu que era o único moleque de doce na sala. Aí, tipo, ela lá com a cabeça baixa. Aí, tipo, ele já achou estranho que ele tava sentado do lado dela. Aí, ele botou a mão assim, meio que no pescoço dela, perguntando. Laís, você tá bem? E aí, velho, na mesma hora que perguntou isso, ela simplesmente levantou a cabeça, abriu os olhos. Eu olhei pra ela, o olho dela tava vermelho, aqui a parte branca. É íris, né? Eu acho, não. Tava branco. Não, o que era pra ser branco. Tava vermelho. E, simplesmente, ela falou. Nessa voz. Sai daqui. Na mesma hora, ela deu um tapa no peito do moleque. Tipo, que parece... Juro pra vocês. Parece filme de terror, mas aconteceu de verdade. O tapa foi tão forte, que o corpo dele foi jogado pra trás e ele bateu, tipo, com as costas na parede. Ele, tipo, ele sai... O corpo dele desprendeu do chão e bateu com as costas na parede. E ele caiu, sentindo dor. Não desmaiou, mas caiu sentindo dor. Na mesma hora, ela levantou da cadeira e bateu com a mão na parte de baixo do braço, né? Que tem aquelas cadeiras com o braço. Ela bateu, a cadeira bateu no teto. Juro por Deus que isso aconteceu. Caramba. Na mesma hora, eu fiquei, tipo, ela saiu correndo do... Da sala e foi descendo as escadas pra ir pro pátio. E, tipo, eu saí correndo atrás dela com medo e fui me esconder dentro do banheiro. Só que, tipo, na hora que eu fiquei morrendo de medo. Depois eu fui perguntar pros meus colegas, né? Que viram ela descer. Parecia que pra ela não era uma escada. Parecia que era uma rampa. Que ela tava praticamente flutuando pelos degrados. E desceu até o pátio. E aí, vai, nesse momento, eu... Que ela desceu pro pátio, eu me enfiei no banheiro. E fiquei só pela janelinha do banheiro, olhando pra baixo pro pátio, vendo o que é que tava acontecendo. Ela tava chutando lata de lixo. Tava empurrando todo mundo que ela via pela frente. Fazendo uma maior confusão. Então, foi, tipo, quase dez minutos dela arrumando o confusão. Tipo, empurrando todo mundo que tava tentando parar ela. Pra conseguir parar ela, foram três professores homens e os dois inspetores da escola. Que ficavam de olho nos corredores. Foram os necessários cinco homens pra conseguir segurar a menina. E aí... Menina. E aí, tipo... Ela sumiu durante três semanas. Depois de acontecer a escola. Ela não apareceu na escola durante três semanas. Quando ela voltou... Ela voltou dizendo que tinha se convertido. Que tinha virado evangélica. E ela saiu pra escola de branco. Completamente de branco. Só que, mesmo assim, as piadas. Os xingamentos. Todas as paradas que o pessoal de moleque faz. Eram tão pesadas com ela e tal. Que ela saiu da escola uma semana depois. E eu nunca mais ouvi falar nessa menina. Laísa, se tu está vendo esse vídeo, comenta aí se tu tá bem. Tá ali já preocupada. Ensina pra gente esses rituais. Não, brincadeira. Brincadeira. Não, é sério. É uma história muito bizarra. Que parece mentira. Mas que realmente aconteceu comigo. E eu tenho um certo medo. Cara, se isso acontecesse na minha escola. Ela, tipo, ia ganhar muitos discípulos. Tá ligado? Ia ser uma galera, tipo... O nome da escola era Colégio Municipal Padre Vieira. Padre, nossa. Meu. Cara, escola. Nossa, católica, evangélica. Não, a escola não era católica. Era só uma homenagem a um padre que foi um dos melhores professores da história da cidade. E aí eles... Eles faziam situais. Aí eles renomearam a escola mais importante da cidade, né? Das públicas com o nome dele. Colégio Municipal Padre Vieira. Bom, galera. Eu acho que depois desse... Essa aula, pra não ver espíritos. E dessa aula de como lidar com demônios. Se conventa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu não vou dormir.